Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Na videoaula de hoje eu vou ensinar pra vocês essa linda corujinha aqui em chaveiro e é claro que você pode fazer pra colocar lá naquele cantinho especial de enfeite, aí vai da criatividade de cada um de vocês. Olha que coisinha mais linda esta corujinha, pessoal. Vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem. Olha que linda! As medidas, aproximadamente 8 centímetros por 6 centímetros. Olha que coisinha mais fofa! E se você quiser aprender, é muito fácil. Essa aula tá completinha, já vamos começar e finalizar. Mas antes, ó, deixa o seu joinha. O joinha é muito importante, é de graça, não cai o dedinho. Comenta bastante aqui embaixo se você gosta de corujinhas. Eu posso, de repente, trazer outros tipos em tamanhos maiores, corujinhas aí de vários formatos. Mas eu preciso saber se vocês gostam, se vocês querem. Compartilha este vídeo, essa receitinha com quem vocês acham que vão gostar de fazer. Não é inscrito ou inscrita? Tá gostando de tudo que tá vendo aqui no canal? Então bora aproveitar e se inscrever aqui, ó. Tá vendo? E se você ativar o sininho, cada vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado ou notificada. E já pode vir aqui conferir o que eu trouxe pra gente. E se você quiser apoiar o canal, aqui agora tem a opção Valeu! Então vamos para os materiais que a gente vai utilizar pra fazer a nossa linda corujinha. Lembrando que todos os fios utilizados aqui nesse trabalho são fios da marca Círculo. E tem também a agulha, as colas, enfim. A Círculo tem uma imensa variedade de produtos. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do site pra vocês conhecerem essa linha completinha. E também vou deixar o Instagram, tá? Outra coisa. Aqui eu vou mostrar as cores que eu utilizei na minha corujinha. Mas vocês podem aí utilizar as cores que vocês quiserem. Soltem a criatividade, abusem das cores, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho fio amigurumi na cor Chantilly. Não estou aqui com o código da cor, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, pessoal, pra mim fazer as asinhas, os detalhinhos da barriga, eu vou utilizar fio amigurumi na cor Rum 4095. Essa cor é muito linda. Aí aqui eu tenho um pedaço de fio amigurumi amarelo canário e preto apenas para os detalhes dos olhos. Então não precisa ser muito, ok? Aqui amarelo canário é 12,89 e o fio preto é 8,990. Aqui eu tenho fio Cleia amarelo canário também. E aí, ó, caso vocês precisem comprar, pode comprar esse rolinho aqui, tá? A gente vai utilizar bem pouquinho mesmo. Aí a gente vai utilizar nesse trabalho, agulha de número 2,5, os olhinhos, olhos pretos com travas número 7, tá? Esses olhinhos aqui são lá da Leilarte Aviamentos. Sempre estou indicando. Lá vocês encontram vários tipos e tamanhos de olhos, fulsas e vários acessórios para os seus amigurumis. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do site. Então, ó, caso vocês precisem fazer aquela reposição, corre lá na Leilarte. E um recadinho. Esse detalhinho que vocês estão vendo aqui é o reflexo da minha ring light, ok? Vamos utilizar também uma argola para chaveiro. Estou aqui com essa, uma argolinha simples. Mas aí você pode utilizar uma simples, uma mais chique. Aí abuse também da criatividade. Aqui eu tenho alfinetes, agulhas de tamanhos diferentes para arremates e os meus marcadores de carreira, pessoal, que são sempre fiozinhos bem fininhos de outra cor, tá? Não estou com eles aqui agora, mas eles estão ali na minha caixinha, ok? Vamos precisar de tesoura, vamos precisar de enchimento, um alicatinho, alicatinho para artesanato, para auxiliar a gente. Aí, aqui eu tenho blush e pincel blush com a marca de sua preferência, um rosa bem clarinho, para a gente dar aquela coradinha na nossa corujinha. Vou utilizar cola, cola de silicone líquida eu vou utilizar para colar as asinhas e essa aqui universal eu vou utilizar para colar os detalhes dos olhos. Porém, pessoal, se você tiver apenas uma dessas duas, você pode utilizar para as duas coisas, não tem problema, tá? É porque eu já tenho aqui e como eu disse, eu gosto muito dessa aqui para colar os detalhes dos olhos. E as duas, como vocês estão vendo, são da Círculo, tá? E aí, esses são os materiais, lembrando que eles também vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Antes da gente começar, aquele recadinho muito importante, principalmente para vocês que são iniciantes. Esta é uma videoaula, assistam com atenção, não avancem o vídeo, não dê toquinhos na tela. Numa dessas, vocês podem perder aí um trecho muito importante da receita. Dito tudo isso, uma boa aula para todos vocês. Com o nosso fio chantilly, nossa agulha 2,5, vamos começar fazendo a cabecinha da nossa corujinha. Lembrando que a gente começa pela cabecinha e já trabalha todo o corpinho até o finalzinho. Uma daquelas receitas bem práticas que a gente ama, né? Então, vamos lá. Vou fazer esse anel mágico aqui junto com vocês para quem é iniciante dar aquela relembrada, tá? Então, ó, fio que está vindo do novelo, a pontinha do fio. Dou uma volta aqui no meu dedo, tá vendo? E com a agulha aqui por baixo, eu busco o fio e fecho ele desta forma. Seguro aqui embaixo, ó, e aqui dentro vou trabalhar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fecho aqui o meu anel mágico. Agora, não aperto muito para que esse primeiro pontinho aqui não fique muito apertado, tá? Coloco o meu marcador. Utilize o marcador de sua preferência, tá? O que você tiver mais afinidade aí na hora de trabalhar. Nossa próxima carreirinha será uma carreira de aumentos. Dois pontinhos sob cada pontinho. Aqui, no caso, por toda a nossa carreira. Finalizei a minha carreirinha de aumentos e totalizei aqui doze pontos baixos. Também fechei aqui o meu anelzinho mágico. Nossa próxima carreirinha, um ponto baixo e no pontinho seguinte, um aumento. E a gente segue assim, com um ponto baixo e um aumento, até o finalzinho da nossa carreira. Terminei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento e totalizei aqui dezoito pontos baixos. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e um aumento, porém, eu mudo o comecinho. Começo fazendo um ponto baixo. No pontinho seguinte, eu faço um aumento. A partir daqui, vamos trabalhar nessa carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Vou abrir um parênteses aqui pra vocês que são novos nessa arte dos amigurumis. Não entendeu por que que eu mudei aqui o comecinho da carreira? Geralmente, a gente muda o comecinho das carreiras pares, sejam de aumentos ou diminuições. Eu tenho um vídeo onde eu explico certinho o motivo. Círculo perfeito, amigurumis sem marcas. Aqui na descrição mesmo, vocês já vão ver o vídeo, a capinha do vídeo. Então, pausa aqui, vai lá, assiste. É um vídeo bem rapidinho e aí você vai voltar entendendo certinho porque a gente faz isso. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. E aqui no finalzinho, me restou um pontinho de base. Nele, eu faço um ponto baixo, finalizo o marco minha carreira e aqui totalizo 24 pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui seis carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, num total de seis carreiras. Eu vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas seis carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Também aproveitei e colocaram os olhinhos aqui da minha corujinha, tá? Então, vamos lá, onde vocês vão colocar? Contando o anelzinho mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Entre as carreirinhas sete e oito, com três pontos baixos de separação. Repetindo, contando o anelzinho mágico entre as carreirinhas sete e oito, com três pontos baixos de separação. Coloque, se certifique que tá tudo certinho, trave, bem travadinho. E aí, a gente vai continuar aqui. Nossa próxima carreirinha, mais uma carreirinha de aumentos. Agora, três pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Terminei a carreirinha de três pontos baixos e um aumento e totalizei aqui agora, trinta pontos baixos. Agora, vamos trabalhar aqui sete carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, num total de sete carreiras. Eu vou aqui fazer as minhas. Façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas sete carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Também aproveitei e colocar aqui, ó, enchimento na minha corujinha, tá? Não coloquei até a boca aqui, porque senão, depois, conforme a gente vai trabalhando, vai puxando a fibra, tá? Então, coloquei mais concentrado aqui na cabecinha dela mesma. Agora, a gente vai começar a fechar nossa corujinha. Nossa primeira carreirinha aqui de diminuição, três pontos baixos e uma diminuição. Três pontos baixos e uma diminuição. E a gente segue assim por toda a nossa carreirinha. Terminei a carreirinha de três pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui vinte e quatro pontos baixos. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Mudo o comecinho. Começo fazendo um ponto baixo e uma diminuição. A partir daqui, eu sigo nessa carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e uma diminuição. Por cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e uma diminuição. Me restou aqui no finalzinho um pontinho de base. Nele, eu faço um ponto baixo, finalizo o marco minha carreira e aqui totalizo dezoito pontos baixos. Nossa próxima carreirinha, um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, um ponto baixo e uma diminuição. Terminei a carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição. Totalizei aqui doze pontos baixos. Também já coloquei praticamente todo o enchimento. Não tudo ainda, porque depois, quando a gente trabalhar essa última carreirinha, vai ficar aquele biquinho. E a gente precisa colocar mais um pouquinho pra dar uma leve arredondada. Agora, pessoal, nossa próxima carreirinha aqui será uma carreirinha toda feita em diminuições. Serão seis diminuições aqui na carreira. Então, eu vou aqui fazer as minhas. Façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei minha carreirinha de diminuições. Totalizei aqui seis pontos baixos. Posso tirar o meu marcador. Vou cortar para o arremate. E aí, pessoal, é o seguinte. Eu vou utilizar esse fio aqui pra poder amarrar a argolinha do chaveiro. Então, ó, eu já meço aqui, ó, deixo aqui um pedacinho razoável, ok? Pra já poder usar ele pra amarrar a minha argolinha. Mas, caso vocês queiram arrematar tudo bonitinho e depois utilizar outro pedaço de fio, aí fica a critério de cada um de vocês, ok? Então, agora, o que a gente vai fazer aqui? Antes de qualquer coisa, a gente precisa fechar. E aí, pessoal, notem que aqui, ó, fica murcho. Tá vendo? Com esse biquinho murcho. Então, eu vou pegar a minha pinça. Uma pinça comum de sobrancelhas que eu uso apenas para essa finalidade. Lembrando que tem ferramentas exclusivas já pra esse tipo de trabalho. Vou colocar aqui o enchimento com muito cuidado, só, ó, pra não deixar mais murcho. Cuidado com o enchimento aqui, tá, pessoal? Pra não esticar os pontinhos. E volto pra gente arrematar juntos. Terminei, ó, de colocar o enchimento que faltava. Notem que tá levemente arredondado, não tá mais murcho, tá vendo? Já coloquei aqui o fio na minha agulha. Agora, a gente vai fechar aqui esse buraquinho. O que a gente vai fazer? Muito simples. Passar nas seis alcinhas da frente. Vamos lá. E seis. Passou? Pessoal, você vai fazer o quê? Segure aqui e feche com cuidado, mas se certifique que tá bem fechadinho, tá vendo, ó? Bem fechadinho. Aí, a gente vai colocar a agulha bem aqui no meinho. E como eu vou utilizar esse fio pra amarrar a argola, eu vou sair aqui no anelzinho mágico, tá vendo, ó? Aí, é só ir com bastante paciência que dá certo. Vou pegar aqui o meu alicatinho, porque ele vai me auxiliar. Ó, pessoal, apontou aqui no anelzinho mágico, você pega o seu alicatinho, puxa. Aí, agora, a gente foca aqui embaixo, ó. Tá vendo? Você vai puxar até você ver, ó, que tá bem rentezinho, tá vendo, ó? Bem rentezinho, bonitinho, não ficou nenhum biquinho. Aí, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai deixar aqui por enquanto, aí depois a gente já amarra a argolinha bonitinho, tá? Agora, é só você reservar ali pra gente continuar fazendo as próximas pecinhas. Com o nosso fio na cor chantilly, nossa agulha 2,5, vamos fazer as orelhinhas da nossa corujinha. Já me adiantei aqui, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. E agora, olha que facinho. Nossa próxima e já última carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Eu não vou nem marcar, pessoal, porque a gente vai fazer apenas duas vezes aqui, ó. Um, dois e um aumento. E agora, mais uma vez aqui na carreirinha, ó. Um, dois e um aumento. Aí, aqui, eu já posso, ó, cortar o meu fio deixando pra costurar. Não precisa ser muito. Vou fazer aqui, ó, um baixíssimo no ponto seguinte. E agora, eu vou desvirar aqui com a ajuda da agulha mesmo, tá? Olha só, desvirei, pego aqui, fecho bem o meu anelzinho mágico, corto aqui, não preciso cortar rente, ó. Corto, escondo esse pedacinho aqui dentro mesmo. A orelhinha não vai em enchimento, tá, pessoal? Escondo ele aqui mesmo, tá? Desse jeitinho. Já deixo ela dobradinha aqui, ó, no lugar certinho onde a gente vai começar a costurar. Tá pronto a orelhinha da nossa corujinha, tá? Minha outra orelhinha tá aqui prontinha. Olha só. Agora, é só reservar ali com as outras pecinhas. Fio na cor RUM, agulha dois e meio. Vamos agora fazer as asinhas da nossa corujinha. Já me adiantei aqui e fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos. Dois pontinhos, sob cada pontinho, por toda a nossa carreirinha. Terminei a carreirinha de aumentos e totalizei aqui doze pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e no pontinho seguinte, um aumento. E seguimos assim por toda a carreirinha. Terminei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento e totalizei aqui dezoito pontos baixos. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Mudo o comecinho. Começo fazendo um ponto baixo e um aumento. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento e me restou um pontinho de base. Nele, eu faço um ponto baixo. Aqui, totalizo vinte e quatro pontos baixos. Tiro o meu marcador. E agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos dobrar a peça, deixando aqui o último ponto no cantinho, tá vendo, ó? E agora, a gente vai fechar nesse formato aqui de um pastelzinho com doze pontos baixos, ok? Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha nesse pontinho seguinte e pegar o outro aqui bem no cantinho, tá? Então, vamos lá, ó. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, fechando, tá? Ó, dois... Dos dois lados, tá vendo, ó? Três... Quatro... Cinco... Seis... Opa, que ficou um fiozinho aqui. Oito... Nove... Dez... Onze... E doze, bem aqui no cantinho, ó. Aí, aqui, eu faço uma correntinha pra poder arrematar. Corto o fio apenas para o arremate. Um arremate bem simples, tá, pessoal? Vou colocar aqui na minha agulha. Coloquei aqui na minha agulha, tá vendo, ó? Agora, eu pego aqui uma alcinha aqui do cantinho, ó, desse jeito. Entro aqui na alcinha da frente do meu último pontinho, tá vendo? Aqui, eu fiz uma correntinha. E aí, eu entro aqui pertinho, tá vendo, ó? Devagarzinho. E olha que bonitinho, tá vendo? Aí, aqui, eu corto... Dou uma bagunçadinha e... Azinha prontinha. Minha segunda azinha também está pronta. Então, vamos lá. Azinhas ok. Orelhas ok. Aqui, a nossa corujinha. Então, agora, vamos nos preparar pra já costurar, colar, fazer todos os detalhinhos pra já já ter essa lindeza aqui nas mãos. Vou começar, pessoal, fazendo os detalhes dos olhos, tá? Então, estou aqui na minha agulha com um pedaço de fio amigurumi amarelo, ok? Uma agulha com ponta, pessoal. Porque o que que acontece? Às vezes, né, o fio, ele só quer sair entre os pontinhos. Então, uma agulha com ponta facilita caso você precise sair no meio do fio. Então, pra esses detalhinhos dos olhos em peças pequenininhas, eu acho interessante usar uma agulha com ponta, tá? Então, ó, vou entrar aqui por trás, saio aqui, vamos ver se vai ficar bom de cara, né? Se não ficar, a gente refaz, porque é importante. Não gostou? Refaça. Ó. Aí, vou entrar aqui, vamos ver se vai ficar bom. Se não ficar, é só trocar o lugar. Vou sair, pessoal, em qualquer lugar aqui, ó, e já explico pra vocês. Espera aí. Ó, foco aqui, ok? Vou pegar uma outra agulha pra poder desamassar. Peguei aqui uma outra agulha, porque a gente precisa se certificar que esse olho aqui tá perfeitinho, tá? Então, o que que a gente faz? Desamassa, vê se ficou tudo bonitinho. Ó, eu gostei do resultado aqui, agora a gente só precisa fazer igualzinho aqui, tá? E, ó, tá vendo que eu saí aqui? Pra mim, ir pra onde eu quero, eu entro no mesmo lugar, isso é de extrema importância, e já tento sair onde eu preciso, tá? Então, ó, desse jeitinho aqui. Tá vendo? Aí, eu bato o olho aqui, vejo aqui certinho. Vamos ver se aqui não vai ficar muito grande. Eu tô achando que vai, mas vamos tentar. Pego a agulha, desamasso, tá vendo que ficou maior? Então, eu vou voltar aqui e entrar em outro lugar. Olha só, pessoal, voltei aqui, tá? Eu não tenho tempo ruim, não. Não ficou bom, eu vou refazendo até ficar. Aí, ó, entrei em outro lugar que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos ver agora. Pego a outra agulha, desamasso. E olha só, idêntico, não ficou, tá? Olha pra vocês verem. Porém, o fio preto, ele vai dar o acabamento aqui, e aí eu vou conseguir deixar igualzinho, vocês vão ver já já. Então, aqui, o que que a gente vai fazer aqui atrás, ó? E a gente vai fazer com todos os outros fios. Dar um nozinho fraco. Dar um nozinho apertado, não muito. Corto o fio aqui bem rentezinho. Aí, eu venho aqui, ó, com a bundinha da agulha e vou esconder esse nozinho lá dentro. Às vezes, ele vai facinho, às vezes, ele dá um pouquinho de trabalho. Ó, tá vendo? Venho aqui, bagunço. E, ó, parte amarela tá ok. Depois, como eu disse, com o detalhe preto, com a cola, a gente deixa aqui tudo igualzinho, tá vendo? Coloquei aqui na minha agulha um pedaço de fio amigurumi na cor preto. Vamos agora pro detalhinho preto dos olhos. Entro novamente aqui atrás. Vou sair aqui, ó, deixa eu já mostro pra vocês. Deixo aquele pedacinho. Aí, ó, o que que a gente faz? Pega e faça isso aqui, ó, pra vocês verem como vai ficar, ó. Tá vendo? Aí, eu vou entrar aqui e vou tentar sair exatamente onde eu preciso. Não deu? A gente refaz. Pega uma outra agulha, veja certinho como ficou, tá vendo? Olha só. Aí, depois a gente vem com o truque da cola, tá, pessoal? Não se preocupem, caso tenha ficado desse jeitinho aqui. Depois a gente vai vir com a cola, dando o acabamento e deixando tudo perfeitinho. Aí, a gente olha aqui se ficou igual desse lado aqui, ó. Tá vendo? Acho que eu preciso andar mais um pouquinho aqui. Olha só, pessoal. Andei mais um pouquinho com o fio. Ficou onde eu queria. Agora, eu olho aqui direitinho pra mim entrar no mesmo lugarzinho. E saio aqui, ó, onde eu entrei. Vejo se ficou bom. Pego a outra agulha. Desamasso, bonitinho. E vejo aqui, ó, se ficou certinho. Antes da gente finalizar tudo de fato, tá vendo? Ó. Gostei. Aí, o que que a gente faz? Vê se tá tudo certinho, bonitinho. Aí, a gente dá aqueles dois nozinhos e esconde o fio. Pessoal, agora a gente precisa deixar esses detalhinhos aqui, ó. Todos bem encostadinhos, bonitinhos. E o que que a gente vai fazer? Peguei aqui a minha cola universal da Círculo. Amo essa colinha aqui, principalmente pra esses detalhes. Estou aqui com uma agulha. Utilize, pessoal, sempre uma ferramenta bem delicada pra não fazer sujeira aí no seu trabalho, tá? Vou sujar a pontinha da minha agulha. Vá aos poucos, tá, pessoal? Coloque um monte de cola. Aí, você vai fazer o que, ó? Afaste aqui. E aí, você vai passar a cola onde você quer que fique tudo encostadinho, tá? Passa, bonitinho. Pegue a bunda da agulha. E aí, encosta, ó. Com a ajuda da bunda da agulha. Então, com a mesma ferramenta, você coloca a cola e encosta, ó. Tá vendo? É só virar ela. E olha que perfeito que já fica. Que acabamento bonito, ó. Encostadinho. Aí, você vai fazer isso no outro olho. Se achar necessidade de fazer na parte amarela, faça também. E aí, respeite o tempo de secagem da cola, tá? Não sejam ansiosos. Então, eu vou fazer aqui nos meus olhinhos e volto com vocês. Pessoal, olhinhos, ok. Olha que belezinha que ficou. É muito importante, pessoal, utilizar a cola pra fazer o acabamento dos olhinhos. Às vezes, não fica perfeitinho, encostadinho. E aí, com o auxílio da cola, olha que perfeitinho que fica. Tá vendo, ó? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o bico da nossa corujinha. Coloquei aqui na minha agulha um pedaço de fio cléia amarelo. Vou usar duplo, tá? E fiz uma marcação aqui. Então, tá vendo aqui essa carreirinha bem rente, a parte amarela dos olhos? Coloquei um alfinete bem no meinho, contei duas carreiras e coloquei outro aqui. Vou entrar aqui por trás, deixando aquele pedacinho, lembra? Pra gente dar um nozinho. Tiro esse alfinete. A gente vai dar aqui, pessoal, três voltas, ok? Entro aqui nesse outro alfinete. Tiro ele. Então, ó. Vou dar aqui a primeira volta. Peraí que eu peguei um fiozinho indesejável. Ó. Primeira volta. Vou para a segunda volta. Opa. Segunda volta. E vou para a terceira volta. Na terceira, eu vou sair, ó. Aqui. Tá vendo? Lembra que a gente contou duas carreiras? Então, eu vou sair no meinho aqui, ó. Completei as minhas três voltas e saí no meinho aqui do ladinho. Tá vendo? Aqui, eu vou dar duas voltas. Aqui embaixo, é sempre no mesmo lugarzinho, tá? Então, ó. Dei uma volta. Desse jeito aqui. Ok? Na segunda volta, eu já vou sair aqui do outro lado. Do mesmo jeito. Deixa eu pegar aqui meu alicatinho. Tá vendo, ó. Contamos duas carreiras e estou no meio delas. Ó, completei aqui duas voltas e já saí aqui do ladinho. Tá vendo? Aqui, novamente, duas voltas. Então, ó. Primeira volta. Na segunda volta, o que eu vou fazer? Vou lá para trás, encontrar esse fiozinho aqui para a gente dar um nozinho e esconder o fio. Mas, antes, precisamos, ó, se certificar que aqui está tudo certinho, tudo ok, tá? Então, a gente vem aqui, a gente arruma, desamassa, tudo bonitinho, antes da gente continuar. Porque qualquer coisa, a gente refaz, tá? Então, eu desamasso aqui, tudo bonitinho. Tá vendo? Ó. Aí, aqui, dois nozinhos e pode esconder o fio. Pessoal, agora a gente vai costurar as orelhinhas. Notem que uma já está aqui costuradinha, bonitinha. Vou mostrar para vocês onde e como costurar. Tá vendo aqui o anelzinho mágico? Contei ele uma, duas, coloquei um alfinetezinho. Aí, contei um, dois, três carreiras e coloquei outro alfinetezinho. Tá vendo? Aí, aqui, dá para vocês verem certinho a distância, ó, dos olhos. Tá bem aqui na lateral. Vamos contar aqui, ó, um, dois, três pontinhos até o detalhe aqui dos olhos. É uma costura bem simples. Óbvio que vou fazer aqui com vocês, tá, ó. Eu não vou alfinetar de fora a fora, por quê? Quando eu coloco esses dois alfinetes aqui, eu já tenho uma margem certinha, ó, para costurar. Então, vamos lá, pessoal. Vou costurar aqui com vocês. Não vou alfinetar de fora a fora, por quê? Vou pegar aqui, ó, nesse alfinete. E aí, o outro, eu vou deixar lá, ó. Aqui. Por quê? Ele vai me servir de guia para me ter uma costura retinha e não passar daqui, tá? Então, olha só. Aí, eu vou, entrei aqui, ó, no corpinho. Vou entrar aqui na orelhinha, deixa eu colocar aqui na mesa só para mim poder apoiar. Sempre dando leves puxadinhas, tá vendo? Aí, eu entro aqui no corpinho, sempre, pessoal, batendo o olho no alfinete para ter uma costura retinha, tá? Leves puxadinhas. Aí, eu entro aqui na orelhinha e notem que a peça está aberta e eu estou pegando, ó, dos dois lados. Isso é muito importante. Leves puxadinhas. Aí, eu entro novamente aqui, ó, no corpinho. Orelhinha. Pegando dos dois lados, sempre, ó. Leves puxadinhas, tá vendo? Corpinho. Orelhinha. Leves puxadinhas. E agora, eu já cheguei aqui no meu alfinete. Então, o que é que eu faço aqui? Tiro ele e sei que daqui eu não passo mais, tá? E olha para vocês verem. Nem tem a necessidade porque eu cheguei aqui no finalzinho da minha orelha. Aqui, eu já vou dar os meus nozinhos. Então, eu vou entrar aqui, ó, na pontinha da orelha. Já vou dar o meu nozinho. Colocar aqui na mesa para poder apoiar. Puxe bem para certificar que está bem encostadinho, bem bonitinho. Ok? Aí, pessoal, vou procurar um lugarzinho aqui para dar um segundo nozinho para não ficar muito aparente. Se eu não achar, eu costumo fazer assim, ó. Eu entro bem pertinho, saio aqui em algum lugarzinho. Para não ficar pelotinho aqui, ó. Está vendo? A orelhinha está costurada bonitinha. Já dei um nozinho. Veja se não tem nada repuxando. Aí, aqui atrás, eu vou dar o meu segundo nozinho, tá? Só para mim não ficar com dois nozinhos lá. Eu dou o meu segundo nozinho aqui. Entro aqui, saio aqui embaixo, ó. Agora, aqui eu posso apertar, cortar e afofar. E está prontinho, ó, as orelhinhas da nossa corujinha. Olha que coisinha mais fofa. Pessoal, agora a gente vai fazer os detalhes aqui da barriguinha, tá? Coloquei aqui na minha agulha um pedaço do fio rum, amigurumi. Como eu não tenho, pessoal, um fio mais fininho da mesma cor da asa, eu estou utilizando o próprio fio amigurumi, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui algumas marcações. Abaixo do biquinho, ó, eu tenho uma, duas carreiras. Aí, eu coloquei os alfinetes, tá? Três alfinetes. E aí, eu pulei uma, duas e coloquei dois alfinetes. Tiro esse alfinete. Deixo lá atrás aquele pedacinho, tá? Para dar um nozinho bonitinho. Aí, o que eu faço aqui, ó? Entro aqui na carreira de baixo, saio aqui do ladinho para me formar o meu Vzinho. Tá vendo? Quando eu entrar aqui embaixo, no mesmo lugar, eu já posso sair no outro alfinete. E assim, ó, eu formo o meu primeiro Vzinho aqui. Já mostro para vocês de pertinho. Olha só. Tá vendo? O primeiro Vzinho pronto. Agora, vamos para o segundo. Veja aqui certinho. Tem que ver certinho, pessoal, porque dependendo de onde entra, não forma um Vzinho bonitinho, tá? Ó, saio aqui em cima. Vou sair aqui e ver se vai ficar bom. Olha que fofura. Entro aqui embaixo, já saio no próximo alfinete. Tiro ele e assim, ó, formamos o segundo Vzinho. Aí, aqui embaixo, na carreirinha de baixo, novamente na carreirinha de cima, desta forma. Opa! Quando eu entrar aqui embaixo, eu já posso sair aqui, ó, nesse alfinete de baixo. Tá vendo? Tiro ele. E formamos aqui o nosso terceiro Vzinho. Olha que lindeza. Aqui, ó, deixa eu só ver aqui onde vai ficar mais bonitinho. Vou entrar aqui mesmo, sair aqui do ladinho. Entro aqui e já posso ir para o meu segundo alfinete. Aqui de baixo, claro. Ó. Aí, aqui, a gente vai para o nosso último Vzinho. Tiago, quero fazer mais detalhes. Pode fazer mais, tá, pessoal? Aí, fica a critério de cada um, da criatividade de cada um. Saio aqui, tá vendo? Aí, a gente pode aqui, ó, dar os dois nozinhos, esconder o fio. E olha que lindeza que está a barriguinha da nossa corujinha. Pessoal, agora a gente vai colar as asinhas da nossa corujinha, tá? Uma eu já passei cola, já alfinetei, tá vendo? De fora a fora, isso é muito importante. Aí, onde vocês vão colar, ó. Tá vendo essa carreirinha aqui, ó, abaixo do bico? Tem essa. Pula ela. Coloque um alfinete bem aqui, ó, rente dos olhos, ok? Aí, o que vocês vão fazer? Vão pegar a asinha. Se certifique, ó, que esses pontinhos aqui estão viradinhos, tá vendo? Aqui é o lado avesso dos pontinhos, aqui é o lado certo. Se certifique que está do lado certinho, tá vendo, ó? Pra ficar bem bonitinho. Vai pegar a cola, vai passar a cola. Não passe, pessoal, até a beiradinha. Por quê? Senão, quando você apertar, a cola vai vazar e vai ficar feio. Então, coloque sempre respeitando aqui uma distância da beirada. Passou a cola, bonitinho, o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó. Já tenho aqui o alfinetezinho. Você vai colar, apertar, vê, ó, se está tudo certinho, bonitinho. E aí, é só você alfinetar, ó, de fora a fora, tá vendo? E respeite o tempo da cola, ok? Porque a cola de silicone fria, ela tem um tempo de secagem. Não é como a cola quente, que é instantânea, tá? Então, agora eu vou colar aqui a outra asinha e volto com vocês. Pessoal, asinhas coladinhas. Olha que coisinha mais linda que está essa corujinha. Agora, a gente vai, ó, colocar a argolinha. Muito simples. Já coloquei aqui, ó, o pedacinho de fio na minha agulha. Já vou pegar aqui, ó, no elo. Vou pegar aqui, ó, nessa carreirinha do anel mágico. Deixa eu pegar o meu alicatinho aqui, porque como eu estou usando uma agulha com ponta, é necessário. Aí, aqui, ó, eu já vou dar um nozinho. Vou entrar novamente aqui. Mais uma voltinha aqui. Deixa eu colocar aqui na minha agulha. Coloquei. Aí, eu dou mais um nozinho aqui. Certifico que está bem apertadinho, bonitinho. Entro aqui bem pertinho, saio em algum lugarzinho aqui. Tá vendo, ó? Bonitinho. E aí, pessoal, deixa eu dar uma dica para deixar ainda mais seguro, tá? Veja se não tem nada repuxado. Aí, aqui, a gente pode dar mais um nozinho, ó. Mais um nozinho para deixar ainda mais seguro. Ó, dei um nozinho. Entro aqui bem pertinho mesmo. Deixa eu ver aqui o pontinho que eu estou. Posso sair num cantinho novo. Ó, tá vendo? Ninguém fala que tem um nozinho ali. Aí, aqui, eu aperto, corto, afofo e, ó, tá costuradinha a argola da nossa corujinha, tá? Pessoal, ó, corei aqui a bochechinha da minha corujinha, tá? Bem de leve. É só para dar uma corzinha mesmo. Olha que belezinha que ficou. E assim a gente finaliza a nossa linda corujinha, nosso chaveirinho. E, por que não, o enfeitinho aí para o seu cantinho especial, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar uma voltinha aqui com ela, né? Olha que coisinha mais fofa. Tô curioso para saber as cores que vocês utilizaram para fazer a corujinha de vocês. Se quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei demais fazer com vocês. Se gostaram, peço a gentileza. Deixe o joinha. Já deixou? Muito, muito obrigado. Comenta, compartilha. Antes de ir embora, dá um confere. Não é inscrito ou inscrita? Aproveita, se inscreve. E se você ativar o sininho, cada vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado ou notificada. E já pode vir aqui conferir o que eu trouxe para a gente. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês e até a próxima aula.